Oi. Oi. Conta uma história. Hoje quem vai contar uma história pra vocês é o Teddy Ruxpin. O que? É o Teddy Ruxpin, o urso que fala de verdade. Oi, meu nome é Teddy Ruxpin. Podemos ser amigos? Eu adoro falar com gente. Chegou o Teddy Ruxpin, o urso que conta histórias. E ele já vem com livro e cassete. Teddy Ruxpin, o tec-toy.